My House Productions Yo, Torugo na voz Yo, yo, yo Há desconhecido com Plutão Havia um cachorro com três cabeças e caudas de dragão Era irmão de um chupo de senha dos trovões E ele assusta todos os filões Plutão é deus da morte e ainda do inferno Daquem isso ele pudesse fazer o que é certo E estamos falando de mitologia romana É isso aí mano, tá aí a nossa manha Falando em Roma, antigamente era só guerra Mas todo romano também era um atleta Mas isso vai ser falado mais pra corrente da história O importante é ter fé em nossa alma A morte que vem com uma punição Ela acaba nos dando uma grande maldição É uma maldição que não tem previsão Previsão, previsão Alma, sangue, dor e sofrimento Plutão vai criando o seu novo grande império Alma, sangue, dor e sofrimento Plutão vai trazendo as pessoas pro inferno Alma, sangue, dor e sofrimento Plutão vai criando o seu novo grande império Ouro é relíquia romana Fica ligado na nossa manha Existia a morte de Deus na guerra das armas Invocando Deus no fogo da lava metalurgia A morte que vem com uma punição Ela acaba nos dando uma grande maldição É uma maldição que não tem previsão Previsão, previsão Alma, sangue, dor e sofrimento Então olá, olá, humanos e humanas Vocês acabaram de conferir aí o vídeo do Torugo MC Vitorugo, um ex-aluno meu Eu, quem sou a professora 2 aqui do Os Manos TV Projeto Hashtag Starting Rap Postei o videozinho aí Porque ele... Estive acompanhando esse menino desde o sétimo ano Gostei muito aí da evolução que ele teve E ele sempre se identificou com rap E no ensino médio passou a escrever Escreveu outras letras também Falando do sentimento dele Participou de outros projetos que eu ajudei ele ali Incentivando Hoje ele já tá formado Mas eu quis trazer aqui Mitologia Greco-Rumana Pra ver que os alunos também Produzem bem pra caramba Quando a gente propõe para os estudantes Fazer as cozinhas, fazer vídeos Ou raps Como é a nossa proposta aí do Hashtag Starting Rap A edição de videozinho também foi toda dele Eu só repostei E ressalto que quando ele fez esse vídeo Eu não era o professor de história dele Eu fui o professor de história dele do sétimo ao nono E no ensino médio voltei no terceirão Eu era professor de filosofia e sociologia naquele período Mas me senti extremamente agraciado Porque querendo ou não Sempre tivemos junto aí com os rap Então é isso aí Obrigado por assistir o projeto Hashtag Story Rap Torugo MC Professora 2